Um funcionário da administração do Cruzeiro teve uma surpresa que não foi nada agradável a sair de casa. É o que, homem? Escuta, homem, presta atenção. Assim que ele abriu a porta, ele encontrou um trabalho. Um trabalho, aquele negócio de voodoo e um bilhete de ameaça. Deus que me livre a resenha que traz é o nosso mineirinho. Então vai que eu tô te vendo, Rodrigo Leme. Nicole Lima, imagine você acordando aí por volta das 7 horas da manhã e ao abrir a porta da sua casa, dá de frente com um boneco de palha com alfinete enfiado e ao lado um bilhetinho com a frase Aqui se faz, aqui se faz. A história é inusitada, mas é séria, viu? E aconteceu com um funcionário da administração regional aqui do Cruzeiro. Ele acordou e encontrou o bilhete ao lado deste boneco feito de palha. A bem inusitada, né? Porque é um funcionário público que trabalha aqui no Cruzeiro. Em tese, ele está sendo ameaçado de morte por alguém que está insatisfeito com alguma conduta por ele praticada aqui na administração do Cruzeiro. É, Nicole, eu não sei você. Eu não teria coragem nem de pegar no boneco. O funcionário aqui teve. Juntou tudo, colocou em um saco plástico e levou para a delegacia. Conversando com ele, embora nós tenhamos consciência de que é uma ameaça, mas o fato desse objeto aí, ele me diz o seguinte, que ele não se sente ameaçado espiritualmente, porque ele, segundo ele, é uma pessoa que tem Deus no coração e que essa macumba não o pegaria. Então ele está tranquilo. O que nós verificamos, né? Com pessoas que estão acostumadas a mexer com esse tipo de coisa, é que essa palha é uma palha especial, ela é utilizada para fazer voodoo. Eles fazem esse artesanato aí, vamos chamar de artesanato, colocando este alfinetezinho, né? E além disso, a gente verifica que tem um bilhete e nesse bilhete tem uma cruz, né? Então nós acreditamos sim que esse rapaz está sendo ameaçado de morte. Uma ocorrência foi registrada. A polícia ainda não sabe quem é o autor da proíza, mas a suspeita é que seja um funcionário ou um ex-funcionário insatisfeito com algumas mudanças aqui na administração. Nossa suspeita é porque nós tivemos informações que a administração recentemente exonerou vários funcionários e em razão disso é possível que algum desses funcionários que tenham sido exonerados estejam insatisfeitos com a exoneração e estejam colocando a culpa nesse servidor que está sendo ameaçado agora. É, Nicole, com tanta gente desempregada, outras tantas aí correndo risco de perder o emprego, o governo tirando direitos. Se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, vai faltar é palha, viu? Por enquanto, o autor da proeza não foi identificado, mas a polícia já manda um aviso. Nós estamos investigando, a polícia civil procura essa pessoa e nós vamos, com certeza, fazer essa investigação. DF Alerta é muito mais conteúdo. Não dá um pouquinho de receio de pegar nesse não, doutora? Não, de forma alguma. Porque quem está sendo ameaçado é uma pessoa específica, né? Qualquer coisa que tenha sido feita aqui foi feita para outra pessoa e não para mim. Macumba aqui não pega não. Aqui de jeito nenhum. Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te jogou macumba, essa macumba não te pegou. Quem me botou macumba, essa macumba não te pegou.